Olha a marca meninos, pessoal, que chegou na Truei ontem. Olha, menina e menina na caixa. Toda detalhada, hein, Paulinha? Olha só, verãozão chegando agora, né? Olha que top. Regata e camiseta. Olha o estilo dessa bermuda, gente. Só tinha um moletom em tactel. A Truei envia pra todo o Brasil, pessoal. Você sacoleira, lojista, que vende a pacarejo. Grande salto. Quantos vêm nessa caixa, Paulinha? Mas, ela é com 120, né? 120 conjunto? Menina e menina do 1 a 8. Do 1 a 8. Moletinho, tactel, né? Quanto que tá saindo isso daqui, Paulinha? Mas, pra começar top, Olha o tamanho 6, que bom, hein? Modelagem boa aqui, hein, gente? Né, Rita? Pra começar top? Pra começar com tudo. R$13,90, Masem. R$13,90? R$13,90. R$13,90, Paulinha. Quanto que tá aqui na Truei? R$13,90? R$13,90. Arredonda aí, Masem. Quanto você quer que eu faça, Rita? Quanto que tá por aí? Quanto que tá por aí, Rita? R$13,00, Masem. Claro que dá, Rita. Eu sabia. Rita, sabe quanto eu vou fazer? Olha que lindo. R$12,00. Jura? R$12,00 a nininhos. Do um ao um.